Estimados colegas, venho fazer um convite especial para vocês. Teremos na Emerge, em parceria com a Amaerge, o curso de prevenção à corrupção no dia 13 de setembro próximo. Nesse curso nós trabalharemos questões como criptomoedas, prevenção à lavagem de dinheiro e organizações criminosas em geral. Estaremos com palestrantes internacionais e nacionais especialistas na matéria e que tratarão do processo investigatório como um todo desses temas. Espero vocês lá!